A cada ano, o relatório da Agerte conta com maior adesão por parte das emissoras. Na 13ª edição, um novo recorde, 264 emissoras e mais de 139 milhões de reais em mídia doada para divulgação de ações sociais. Os resultados foram apresentados na manhã desta quinta-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. A Agerte, embora não seja uma empresa, não seja uma organização comercial, industrial ou de serviços ou de agrícola, assumiu uma responsabilidade de apresentar sempre a questão ou de fazer o seu relatório social. Isso ajuda a criar solidariedade, ajuda a fazer a compreensão dessa verdade, porque não existe nada que aconteça num mundo feito única e exclusivamente por políticas públicas ou pelo poder executivo ou pelas instituições. O que importa é que haja voluntariado e haja solidariedade, porque este é o melhor caminho para construir uma sociedade mais justa e mais equilibrada socialmente. Entre os objetivos do relatório está aprofundar o vínculo entre os meios de comunicação e a comunidade. Nós trabalhamos todo ano e buscando, principalmente, naqueles momentos mais difíceis dos que mais necessitam, o apoio do rádio e da televisão para suprir todas as dificuldades que acontecem no dia a dia. E é notória a necessidade também de mostrar às comunidades o que o rádio e a televisão fazem gratuitamente às suas comunidades. É a nossa filantropia, que hoje nós passamos para um relatório social, assim chamado, para identificar e mostrar à comunidade rio-grandense o que o rádio e a televisão fazem para as suas comunidades.